Olá! Olá! Eu estou aqui com vocês para experimentar aqui na piscina com a minha S денег! Olha ali! Olha minha boneca abaixo aqui atrás! Olha! Quem é engraçada é a boneca! Oi! Meu nome é Lu! E eu sou quem está Brinílio. E meu nome é tão bonito que vocês gostaram do meu nome. Não sabe quem eu sou E aqui eu estou aqui com a minha amiga Ela está lá e eu sou No fundo ela está aqui Nada não, ela só sabe mergulhar Aqui é porque está livre Vamos na piscina Eu vou mergulhar em paz Ai de novo não Eu estava aqui ali e eu fui atrás de tudo Eu hein Oi Olha, essa está As amigas da Ana Júlia E os amigos da Ana Júlia Para fazer E é o vídeo da JúJu Na mulher que está E está Eu estou tão cansado Que eu quero ir para a piscina de novo Acabou isso Eu quero ir para a piscina Eu quero ir para a piscina Cadê a Arinhel? Eu acho que ela está ali Amiga, amigo, amigo Ai, eu não quero ir com o escarregador de novo Porque é muito sato Mas, amiga, eu quero ir com o escarregador É tão divertido É tão divertido É, cara, eu vou ir com o escarregador de novo É que eu vou ir com o escarregador de novo Eu vou ir com o escarregador de novo Daquela parte ali Amiga, amigo Fica aí Que coisa, filha? Mãe, eu quero ficar, mamãe Sinta essa minha bola Trouxe, já está dentro da piscina Cadê, mamãe? Cadê? Ai, você já jogou dentro da piscina? Depois eu vou buscar Tá bom, mamãe, vou buscar a minha bola, tá? Pois fica aqui, não entre que a piscina afunda Tá bom, mamãe, eu vou esperar Ai, com essa menina, joga essa bola Uma sereia Ariel Oi, tudo bom? Nossa, você aqui Que legal Eu sou sua mãe, princesa Ariel Minha filha Jogou a bola dentro daqui Da piscina Pois é, eu vivo por aqui Peraí que eu vou buscar Pronto, aqui é a bola dela Obrigado, nossa Como é um prazer lhe conhecer E onde está sua filha? Ela está ali Ela vai ficar muito feliz em ver você Ela é sua fã Nossa, que legal Pronto, minha linda Está aqui sua bola Você não vai acreditar O que foi, mamãe? Sabe quem está na piscina? Não A princesa Ariel Ai, mamãe, eu quero ver Mamãe, eu quero ver Pois vamos Vou levar você para vê-la Oi Mamãe, a princesa Ariel E a princesa Barbie Oi, linda Nossa, essa é sua fã Eu sabia que a minha filha Ia ficar muito feliz De ver vocês Pois é Tem um brinquedo ali Super divertido Vamos escorregar? Opa, mamãe Quero brincar com elas Quero brincar com elas Pois vamos Vem, querido Vem, que eu lhe seguro Vem, Aninha Vem Tô indo Tia Isso Muito divertido Agora é sua vez, Barbie Vem, a cabeça e couro Barbie, segure ela Para não poder segurar A Barbie loura Que vai descer Saiu Onde, querida? Pode descer Eu estou aqui Já estou indo Isso Nossa, que legal Muito boa Eu estou aqui Mamãe, mamãe Eu adorei Quero ir de novo Quero ir de novo Não, tá bom Porque as meninas Já estão cansadas Mamãe, quero ir de novo Mãe, quero ir de novo Deixa ela ir Deixa ela ir Só mais uma vez Onde, que eu lhe seguro Tá bom É isso aí, galerinha Se vocês gostaram A nossa historinha Não esqueçam de deixar o seu joinha E quem não for inscrito Se inscreva no canal Tá bom Tchau Beijo pra vocês Tchau Tchau Tchau! Tchau!